Vamos cantar um louvor aí? Divino, companheiro no caminho. Divino, companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar E tu dissipas de toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tem meu coração para posar Fazem-me morar da permanente Fica, Senhor, fica, Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me Até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tem meu coração para posar Fazem-me morar da permanente Fica, Senhor, fica, Senhor Meu Salvador Atual Amém